Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com o aro traseiro da Broise 150, ok? Está desmontada como vocês podem ver aí. Eu vou estar ensinando aqui passo a passo como enraiar o aro da Broise 150, ok? Pois bem, eu estou com um raio 4 milímetros, um raio 4 milímetros. Eu vou começar pelo lado da coroa. E pelo lado da coroa, você vai usar o raio maior, ok? Os raio maior pelo lado da coroa. Não se esqueça disso. Sempre o raio maior vai ser do lado da coroa. E o raio menor, ele vai ficar pelo lado do sistema de frenagem da moto, que é esse lado aqui, os raio menor. Então eu vou começar pelo lado da coroa com os raios maiores, ok? Lembrando que você tem que prestar muita atenção na hora de você montar a seta. A seta indicando o sistema de rotação da moto, ok? Então vai ser assim, desse lado. Então vamos lá, com o raio maior. Eu gosto de começar a enraiação começando pelo lado externo aqui, ok? Esse lado eu vou colocar aqui, ok? Depois eu venho com o lado interno. Então vamos começar primeiro com o lado externo. Se vocês puderem ver aí, ok? Vamos colocar tudo aqui, um jeitinho aqui, ó. Lembrando que o raio é 4 milímetros, ok? Colocando aí, ó. Se puder ver. Ok? Ó, lado externo. Peço que o pessoal aí que queira aprender tenha um pouco de paciência, que você que está começando, você apanha um pouquinho. Mas depois que você aprende, você faz mais rápido, ok? Pois bem, eu vou procurar aqui o furo aonde coloca a câmera de ar. Eu gosto de começar com o terceiro buraco depois do furo, ó. Está aqui o furo da câmera de ar. Vocês podem ver o furo. Eu vou começar um, dois. No terceiro eu vou começar. Tem gente que começa pelo primeiro aqui. Eu não gosto de começar pelo primeiro. Eu vou explicar por que eu não gosto de começar pelo primeiro buraco depois do furo da câmera de ar, ok, pessoal? Furo. Vou contar um, dois. No terceiro furo eu vou começar colocando um raio. Ok? Vamos lá, então. Beleza? Coloquei. Pronto. E agora? Eu vou contar três furos. Se der para ver aí, ó. Vou contar. Vou dar um zoom aqui na câmera, ok? Aí. Beleza. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eu vou colocar o próximo raio, ok? E assim, pessoal, sucessivamente. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, colocando aí para ser mais rápido. Um, dois, três. No quarto. No quarto. Vou sempre bater aqui nessa tecla. Até esse vídeo terminar. Um, dois, três. Sempre dizendo no quarto furo. Ok? Beleza? Coloquei um aqui que eu esqueci de colocar, ó. Sempre colocando todos eles aí, ó. Não vai esquecer de nenhum aqui, ó. Que seja para esse lado aqui, ok? Quarto furo, ok? Um, dois, três. Quarto. Ok? Eu vi vários vídeos aí. Quarto. Vários vídeos no YouTube. Vídeo bom, hein? Que o pessoal ensina. Bem legal mesmo. Então, essa forma aqui. Um, dois, três. Quarto. É uma forma que eu enraio, ok? Espero que eu venha ajudar. Um, dois, três. Quarto. Venha ajudar vocês aí. Se você gostar, deixa o like. Se você não gostar, eu vou entender, beleza? Tá aí, ó. Olha como ficou bonitinho. Comecei. Lembrando que eu comecei no terceiro furo. Depois do furo da câmera de ar, ok? Ó, primeiro, segundo, terceiro. Comecei aqui. Aí eu fui, ó. Um, dois, três. No quarto. Um, dois, três. No quarto, ok? Até um, dois, três, quatro. Até terminar. E agora, pessoal. Eu vou pegar o restante que sobrou dos raios maiores. Eu vou começar agora pelo lado interno, ó. Como vocês podem ver, eu vou colocar, ele vai passar por baixo e não vai atrapalhar em nada, ok? Você apenas tenha essa paciência de girar aqui, ó. Porque vai ter hora que você vai colocar e vai travar aqui, ó. Mas se você ir girando assim, ó, ele vai que é uma beleza, ó. Aí, por que que eu escolhi, eu escolhi, é, é, fazer, começar pelo terceiro furo, depois do furo da câmera de ar? Porque ele vai fazer esse X aqui, ó. Ok? Esse X aqui, ó. Vai dar certinho nesse outro furo aqui. Então, eu coloquei o interno agora e eu vou colocar ali, ó, naquela direção. Automaticamente ele vai na direção certa, ok? Vamos lá. Você sempre dê um jeitinho assim, ó, dá uma puxadinha. Porque no começo a gente tem um pouco de dificuldade. Mas depois que você comece a entender o sistema aí, de enraiação, ok? Ó, foi lá, certinho, ó, ok? Não tem como você errar. E o interno também, você vai sempre contar, ó, o interno aqui, vai contar sempre quatro furos. Um, dois, três, quatro. Tanto pelo esse lado, como pro lado lá do sistema de frenagem, ok? Beleza. Então, vamos prosseguindo aqui. Ok? Aí, ó, tudo certinho, ó, ok? Olha lá agora. Não tem como errar, pessoal. Não tem como você ter nenhuma dificuldade fazendo desta forma, ó. Não tem. Ok? Só um jeitinho aqui, ó. Ele vai, ó. Dá um giro e coloca. Sempre contando com a três furos no quarto que é colocado, ó. Como tá ficando bonito aí, ó. Ó. Colocou, girou, ó. Lá no furo, ó. Ok, ó. Um, dois, três, quarto furo. Vamos lá, pessoal. Se você gostou, se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal aí, pessoal, pra ajudar aí. Ok? São poucos vídeos aí que eu posto aí, mas se gostarem aí, eu estarei aí com mais vídeo aí. Estou ensinando aí, ok? E também, você vai me ajudar muito. Aqui, ó. Se você não gostar também, quiser comentar, pode comentar aí. Ok? Olha lá, ó. Certinho, ó. Sempre lembrando que você tem que ficar prestando bem atenção, porque eles gostam de sempre aqui, ó. Ficar montado aqui, ó. As pontas. Sempre com jeitinho e ajustando, ok? Ó. Interno. Esse aqui, ó, que eu tô colocando, ele é um interno, ok? Dá uma giradinha aqui, ó. Beleza, foi, ó. Ó. Ok? Concluindo aqui, o lado da coroa, ó. Você não tenha medo, não. De um jeito, travou aqui, gira aqui, ó. Travou ele aqui, ó. Dá uma giradinha legal. Beleza? Ó. Já foi, ó. Beleza? Ok. Então, aí, pessoal. O lado da coroa já terminado aqui. Lembrando, quando eu comecei, eu falei pra você que eu comecei no terceiro furo aqui, depois do furo da câmera de áudio. Aqui, tá aqui o furo aqui, ó. Um, dois. Eu comecei nesse aqui, ó. Por quê? Porque é o interno, ele vem por baixo aqui, ó. E vai fazer essa forma de X aqui, ó. Todos eles aqui, ó. Ok? Certinho, ó. Se você fizer desse jeito, não tem como você se atrapalhar, ok? Beleza. Agora, vamos para o lado sistema de frenagem. Que é os raio menor, ok? É o mesmo sistema. Você vai pegar e começar para o lado externo aqui, ó. Externo, ó. Colocou. Deu um jeitinho aqui, ó. Puxou o lado externo, vai dar certinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ok. Então, vamos lá. Colocar as cabeças todas no lugar aqui. Ok? Ó. Passou aqui, o interno passou, vem no externo. Beleza. Ó. Sempre, pessoal, ele vai dar essa travadinha, mas você puxa com cuidado aí. E ele vai certinho no seu lugar. Ok? Ó. Você tá vendo que não tá dando trabalho. Ok? Dessa forma aqui, ó. Ó. Lembrando que é o mesmo sistema do primeiro que eu comecei, ó. Começou aqui. E conta quatro furos. Um, dois, três, quatro. Ó. Coloquei o outro. Um, dois, três, no quarto, ó. Certinho, ó. Ok? Vamos lá, então. Se aí você quer aprender a enraiar, acho que é difícil. Não é, não. Você tem que ter a vontade aí e botar pra cima pra aprender, ok? Verde já aí, deixa seu like, compartilha o vídeo aí com um amigo teu, ok? Comente, deixa aí um comentário se você gostou, ok? Vamos lá, pessoal. Ok. Aqui, ó. Pulou. Fechou aqui. Conta quatro furos. Um, dois, três. No quarto, coloca. Ok? Ok. Colocou de novo. Sempre assim, ó. Nesse sistema aqui, você vai conseguir. E... Ok? Sempre tem uns que dão essa travadinha aqui, ó. Mas você vem, dá um jeito aqui, puxando, ele vem. Ok? Ó. Colocou. Lembrando que esse aqui que eu tô colocando é o externo. Externo porque ele fica... Pela parte de cima, ó. O interno, ele já vem atravessando por baixo. Ok? Colocou de novo. O último aqui, o externo. Ó. Certinho, pessoal. Não tem como se enrolar dessa forma. Pronto. Os externos estão tudo colocados. Agora, como vocês podem ver, eu vou vir com o interno aqui, ó. Que nem eu fiz do lado da coroa. Vai por baixo, o interno. Ele vai certinho lá, ó. Como dá pra ver, ó. Ok? Coloco. Cabeça do raio. Fazendo assim, passo a passo, pra você entender, ó. Vem de novo. Interno. Por baixo. Dá uma... Mais girada aqui, ó. Não lhe trava. Beleza? Ó. Aí. Tentando fazer o mais rápido aí possível, pra não ser muito demorado, ok? Mas depois que você pega aí o embalo, você enraia aqui uma roda dessa aqui muito, muito rápido. Ok? Ó. Ok? Automaticamente, pessoal, quando você faz uma enraiação dessa forma, né? Não tem esse trabalho todo. Ok? Ó. Dá um jeito, ó. Ok? Certinho lá no furo. Beleza? Próximo. Creio que dá pra galera ver aí, entender aí direitinho. Também dá... Ó. Ok? Próximo aqui. Ok, ó. Dá um jeitinho. Foi. Então... Próximo. Girou. Dá sempre... Essa giradinha aqui, ó. Ó. Porque se você não der um jeitinho... Porque ele... Os raios, eles têm essa curva aqui, ó. Vocês podem perceber. Ele tem essa curva. Muitas das vezes, você coloca... Tenta colocar ele assim, reto. Ele não vai. Então, você tem que fazer esse giro assim, ó. Aí, ele encaixa. Direitinho. Precisa citar batendo cabeça, ok? E nem batendo na ponta do raio, ó. 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 Travou. Rodou. Já foi, ó. Esse aqui... É o último raio aqui do aro da Bróis. Traseiro. Bróis 150 da Honda, ok? Tá aí, pessoal. Finalizado aí. Como vocês podem ver, ó. Ok? Desde já, deixa o like aí. Se você gostou do vídeo aí. Beleza? É aí. Isso aí. Beleza? 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 Beleza?